Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje é... que dia é hoje? Sábado que dia? Sábado, dia 25 de março. A gente está um pouquinho perdido. Terminamos aqui de gravar o livro do Laudo Psicológico, da Cássia Regina de Souza. Livro bacana, por quê? Porque vai cair na sua prova. Então fizemos esse trabalho muito cuidadoso de objetivamente dizer qual que é a linha de pensamento, quais são os pontos críticos e, principalmente, o que tem chance ou não de cair na sua prova. Beleza? E, claro, como não deveria deixar de ser, vocês vão curtir os dez primeiros minutos desse vídeo, desses três vídeos que nós gravamos falando do Laudo Psicológico. Confere aí. Outro autor, temos essa concepção. Segundo esse outro autor, essa outra concepção. Cássia, minha querida, caso você esteja me assistindo, não faça mais isso. Dê só uma concepção, uma linha. Claro que eu estou brincando, eu sei. Ela escreveu esse livro aqui, não foi para o campo dos concursos, não. Foi para a vida real. E é um livro bastante competente, no objetivo que tem, que é ensinar a redigir laudo psicológico. Sabe a resolução número 7 de 2003 que você estudou? Pois é, esquece ela um pouquinho, na verdade um bocado. Esse livro trata dessa resolução, mas trata de outras visões da diferença entre laudo e relatório, dos tipos de relatório, dos tipos de laudo. E nós vamos começar a partir de agora. Eu quero que você esteja com o seu PDF, a partir de agora, aberto para fazer as anotações necessárias na nossa apostila. Dá uma olhada aí. Livro Laudo Psicológico. Bom livro! Vamos debulhar então. Vale a pena. Apesar da editora, quem já me viu em outros vídeos sabe das reclamações que eu tenho com essa editora, mas acho que foi tão brilhante a forma como ela escreveu que até pula essa parte, as críticas da editora. Vamos seguindo aqui, olha. O livro vai estar dividido em nove capítulos. Quais são os capítulos que vocês vão estudar? Todos. Mas nós vamos encontrar mais informações nos primeiros capítulos, em especial nos três primeiros capítulos, lá no capítulo 5, lá no capítulo 7 e nos outros pouca coisa. O capítulo 8 tem muito pouca coisa, o capítulo 9 tem muito pouca coisa também. O capítulo 6 também é interessante, a gente estuda também. Vamos trabalhar com todos os capítulos a partir de agora. PDF na mão, então, impresso? Vamos lá. Primeiro capítulo, capítulo 1, que trata do laudo psicológico e avaliação psicológica. É um capítulo excepcional. Realmente, a autora, como a gente diz lá no sul, né, se acavalou com isso. E assim, é um capítulo que vai tratar muito, muito, aliás, acaba sendo a tônica do livro, muito da avaliação psicológica. Ah, professor, deveria falar só de laudo psicológico. O livro trata muito de avaliação psicológica. As concepções, aí traz vários autores, definição, o que é avaliação, diferença para psicodiagnóstico, e aí começa a fazer esses detalhamentos. Mas daqui, o que vocês têm que guardar? Dá uma olhada aí na nossa tela. Laudo psicológico é um dos produtos da avaliação psicológica. Pausa dramática agora, aquela que dá para rufar os tambores. Presta atenção. Nem toda avaliação psicológica, cuidado, eu sempre ensinei de outra forma e vou ensinar agora a visão da autora. Esquece o resto, esquece o mundo. Nem toda avaliação psicológica vai redundar em um laudo psicológico. Nós podemos ter outros produtos da avaliação psicológica. Um relatório. Nós podemos ter um informe psicológico. Mas professor, eu estou ansiosa demais aqui do outro lado, meu Deus do céu. Calma, calma. Você aprendeu na resolução número 7 de 2003 que laudo é a mesma coisa que relatório e que só há uma forma de escrever. Aqui é outra caixinha, um outro mundo, uma outra realidade. Se sua banca pedir de acordo com o livro, você vai empregar essa visão. Laudo difere de relatório. Temos o conceito de informe psicológico, daqui a pouco nós vamos ver. E vamos ter os tipos também. A avaliação psicológica não necessariamente redunda em um laudo psicológico. Combinado? Podemos ter prévias, documentos parciais que falem sobre como está sendo essa avaliação. Enfim, dá para fazer um bocado de coisa como nós vamos aprender daqui a pouquinho. Olha só, laudo é o documento utilizado para descrever como o processo de avaliação psicológica foi realizado, podendo ser considerado um relatório de pesquisa realizado no âmbito profissional. Aqui a palavra relatório talvez não tenha sido muito bem empregada, mas você já guardou aí. É um documento de comunicação entre o psicólogo e o destinatário. Esse destinatário você sabe quem que é lá no Código de Ética e na Resolução, perdão, lá na Resolução 7 de 2003, é o famoso a quem? A quem de quem? De direito. E normalmente o objetivo é produzir efeitos benéficos aos envolvidos. Perfeito? No livro, no capítulo 1, a autora vai falar o seguinte, quando a avaliação psicológica é realizada com qualidade técnica e responsabilidade ética, o laudo psicológico fica impregnado desses atributos. Então, temos aqui uma responsabilidade, vou anotar aqui, O laudo possui uma responsabilidade técnica e qualidade técnica. São duas características fortes do laudo psicológico. Qualidade técnica maravilha. A autora segue dizendo que inúmeras áreas da atuação profissional se utilizam da avaliação psicológica, buscando neste campo científico, o qual se abarca uma variedade de abordagens técnicas e recursos. Assim sendo, o psicólogo utiliza estratégia de avaliação psicológica com objetivos definidos para encontrar respostas a questões propostas, visando a solução de problemas. Como havia falado antes, então a autora Cássia vai sempre relacionar a realização do laudo com a avaliação psicológica. E vai dizer mais, vai dizer mais. Essas estratégias utilizadas na orientação da avaliação psicológica vão ser consideradas aqui. O objetivo da avaliação psicológica tem que estar plasmado e descrito no laudo psicológico. O Schein vai falar sobre isso, mas falaremos sobre esse grande autor daqui a pouquinho. O campo da avaliação psicológica é um campo bastante interessante. É um campo muito importante, visto que esse primeiro capítulo faz essa mescla constante. A finalidade da avaliação psicológica geralmente está associada a uma intervenção psicológica futura para subsidiar uma decisão. Então, esse campo da avaliação psicológica, anotem aí, tem uma orientação para decisão da pessoa, claro, que vai receber essa informação. O famoso aquém direito. Anastasia e Urbina referem que o processo da avaliação psicológica geralmente tem como objetivo ajudar a tomar decisões informadas associadas ao diagnóstico diferencial, etc. Mas, tranquilo, tranquilo. O que nós temos que saber é que o laudo psicológico associado com esse campo da avaliação psicológica é um documento utilizado para descrever como que o processo da avaliação psicológica foi realizado. Portanto, podendo, perdão, ser considerado um relatório de pesquisa realizado no âmbito profissional, como nós já havíamos falado. Laudo. O laudo vai decorrer aqui desse campo da avaliação psicológica. Esse campo é um campo que possui um objeto definido. Guarde isso daqui, a avaliação psicológica. Vou até apagar essa parte do laudo para não ter nenhum tipo de confusão. Na página 26, quem tiver o livro aí, esse campo da avaliação psicológica vai ter quatro dimensões. Vai ter um objeto, que são os fenômenos ou processos psicológicos. Fenômenos ou processos psicológicos. Vai ter um campo teórico, que são sistemas conceituais, estado da arte do conhecimento. Repetindo, objetos são os fenômenos ou processos psicológicos. O campo teórico são os sistemas conceituais, estado da arte do conhecimento. Temos o terceiro campo, que é o objetivo visado, diagnosticar, compreender, avaliar a ocorrência ou prevalência de determinadas condutas. E, não menos importante, o método, que é a condição através da qual é possível conhecer formas de acesso ao que se pretende conhecer. Sinceramente falando aqui, vamos pensar um pouco, essas definições, elas são deduzíveis, especialmente na nossa banca, pensando na nossa prova. O que eu quero que vocês guardem é uma coisa muito simples. Eu quero que vocês guardem esses quatro pontos aqui, que vão caracterizar o campo da avaliação psicológica. E aí nós temos que começar a brincadeira, começar a esquentar os tambores e falar da diferença entre o laudo e o relatório. O relatório e o laudo. Vamos fazer as seguintes anotações. Eu vou ler aqui um pequeno trecho da autora e aí nós vamos seguir diferenciando isso de forma bastante objetiva. Ela diz que o relatório é a descrição... Descrição ou relato... Relato do que foi possível conhecer por meio do estudo, ou seja, um parecer ou exposição dos fundamentos de um voto, ou de uma apreciação, ou ainda qualquer exposição pormenorizada às circunstâncias, fatos e objetos. Eu vou colocar entre parênteses aqui, parcial. Seria um parecer parcial. Uma... Uma... Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma